Andréia é feirante há 20 anos. Sabe o que ela acha do horário de verão? Eu detesto esse horário. Odeio esse horário de verão. Essa é a mesma opinião da Sueli, que precisa levantar às 3 horas da manhã para organizar a banca. Levanto mais cedo. Agora, acostuma com esse horário com o tempo ou não? Não, eu vou começar a acostumar em janeiro, aí termina em fevereiro. Não resolve muito. Para mim não resolve nada. Edivaldo até tentou dormir mais cedo para aproveitar melhor a noite. Mas o relógio biológico não ajudou. Enquanto não chega aquele horário, a gente já é acostumado a dormir no horário certo, né? Enquanto não chega aquele horário, a gente não consegue dormir. Fica acordado, bolando na cama do lado para o outro, sem dormir. E teve gente que nem lembrou da mudança do horário. Até esqueci. Nem lembrou do horário de verão? Não, não. Eu moro lá em Aná, saí cedo para vir. Saiu no horário antigo? Foi. E o relógio já acertou agora? Ainda não. Vai acertar? Vou acertar. O horário de verão não é uma exclusividade do Brasil. Ele existe em outros 30 países. Aqui foi implantado há quase 90 anos. E há quase 90 anos, divide opiniões. Para mim não vai diferente. Não importa com o horário de verão? Não importa com o horário de verão. Sem horário de verão. Não gosta? Não gosta. Para mim, mais o horário de voltar para casa é que a gente volta cedo, né? Não pega essa escuridão. Mas já pela manhã, na hora de ir, já fica meio difícil. A mudança ocorre em 10 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. O horário de verão não existe nas regiões norte e nordeste do país. Este ano, a data foi adiada para não atrapalhar o segundo turno das eleições. E o novo horário vai até o dia 17 de fevereiro. A princípio, o objetivo era economizar energia. Mas hoje, já existem pesquisas que dizem que o resultado não é tão positivo. Mas gostando ou não do horário de verão, uma coisa é certa. Somos obrigados a conviver com ele. Esse horário tinha que acabar. Odeio esse horário, detesto esse horário. Só que a gente tem que cumprir esse horário, né? Fazer o quê? A gente não manda nele?